Bem-vindos a nossa Unisa a combater o preconceito racial, principalmente em relação à população indígena e ao mesmo tempo fazer uma conexão com a população indígena e a população em geral, principalmente na área educacional. Música Caraca, ela tá inata. Não deve nem saber o que é isso, viu? Lá de 1500, essa indiozinha. Pô, eu odeio o índio. Música Música Eu tenhozão, você vai passar, relaxa. Música 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 Send me